Será que a gente chega lá? Se não chegar eu vou perder o helicóptero. É, tem como fazer outro. Nós não queríamos. Olha o tempão que a gente demorou. Você tem que ir para sempre no caminho para ver se ele encontra o negócio. Sinistrão. É, pelo menos a gente vai chegar na ilha que a gente criou. Sim, sim, dá para criar a ilha. É só você ir em cartógrafo no menu. Na hora do jogo, você vai no menu e vai em cartógrafo. E ele vai te dar a opção de você criar a ilha e colocar as coisas dentro da ilha que você quiser. Mas não na quantidade que você quiser. É uma quantidade específica. Eu tenho para mim que onde tem aquela baleia lá, o megalodon está por ali. Já estou baixando. Olha lá. Está no último aqui o combustível. Ainda tem um pouquinho, acho. Acho que é o suficiente para voltar, né? Olha lá. Já achei. Deixa eu ver onde aqui é agora. É para lá. Nossa, estou voando na cega aqui. É uma daquelas duas ali. Acho que é a da direita. Bora. Se não for, eu perco o combustível antes de chegar. É, tinha que ter trazido mais combustível. Eu acho que é essa daqui, né? Qualquer coisa é só dar o jump aqui, eu morro e pronto. E já era. Acho que é aquela ali. Acho que é aquela ali. Sim, o combustível está no final, mas eu chego lá antes. A minha ilha é a mais perto que tem. Dessa nova ilha que eu criei. Ainda bem que eu já criei perto. Deixa eu ver se é essa mesmo. É, é ela mesmo. Já tem a luzinha ali, ó. Sim, combustível vai dar. Vamos chegar no finalzinho ali, mas vai dar. Eu tenho mais combustível. Pois é, não encontrei os chatões. Eu suspeito que onde a gente viu aquela baleia ali, seja o local do megalodon. Só suspeito, mas certeza não. Quase que eu caio na água, hein? Ele dá uma ruim aqui na hora de pousar. Sim, eu tenho mais combustível extra. Não que eu vá precisar, né? Mas... Vamos lá pro nosso dia número 202 já, né? Eu acho. Vamos salvar, como sempre. Aproveitar que eu tô em terreno... Terreno amigo, né? Terreno garantido. Ele só demora um pouquinho mais pra salvar, mas pra dormir rápido. Beleza. Eu tenho que recarregar isso aqui. Tá acabando as folhas fibrosas. Ele com certeza tá com sede. Caraca, tava quase morrendo. E fome, eu posso pegar aquelas carnes lá que eu deixei ali. É, realmente tinha bastante coisa aqui na ilha, né? A gente fez tudo. Aliás, praticamente não. A gente fez tudo que dava pra fazer mesmo. Não ficou faltando fazer nada. Aqui, ó. Nossas armadilhas de pássaro. O bot salva-vidas do início do jogo tá aqui ainda. No início eu usei muito pra ir pras outras ilhas, mas agora não precisa mais, né? Aqui, ó. Se você botar esse aqui, ele fica pegando pássaro pra você pra sempre. E aí você, claro que você tem que esfolar ele com a faca e depois assar na fogueira. Se comer direto, ele passa mal. Coisa que eu recomendo plantar é a árvore de yuca. Que essa folha fibrosa aqui, você vai precisar pra fazer praticamente tudo. Inclusive pra alimentar aqui os destiladores, né? Que é onde você pega a água pra você. Outra coisa que você consegue são essas caixas, né? Que você pode colocar no seu inventário. Recomendo muito fazer também, porque você vai precisar. As estantes, que você pode colocar até três caixas, que foi o que eu fiz ali no nosso barco. A horta feita com aço corrugado, que ela segura mais tempo a água. Nós vamos ficar preocupados em ter que regar o tempo todo. O abrigo você faz no início, né? E a fogueira também. Mas aí eu fiz o defumador. Porque a carne defumada, ela não estraga. Você pode deixar em qualquer lugar que você pode comer pra sempre. Ela não vai estragar nunca. A madeira você vai precisar de mais. Mais do que tudo. O que mais? Sim, abrigo pra proteger do sol, né? Importante. A marcenaria. Todas as peças de veículo que você puder encontrar, pega. Quanto mais, melhor. Esse abrigo aqui eu nem terminei, né? Mas também não tinha necessidade de terminar. Falar em terminar, como esse jogo bugou totalmente, ele vai ser um que eu não vou terminar, né? Não encontrei nenhum navio final. Plantar fruta, como goiaba e durino. A durino é a melhor que tem, porque ela recupera tanto água quanto comida ao mesmo tempo. A batata é necessária você plantar também, porque é só com a batata que você vai conseguir fazer o combustível, né? Você tem que criar a caldeira do destilador. Aí você vai precisar de galão também, que você encontra nos navios também. Outra coisa boa de fazer é a olaria. Que você vai conseguir fazer esse frasco de argila, que ele comporta até 5 níveis de água. A fornalha, você pode fazer tijolo, fazer as construções mais reforçadas. E o que mais? É isso. Essa é a nossa ilha, esse foi o Stranded Jeep. Agradeço a todos vocês por terem acompanhado a série. Infelizmente o jogo bugou e não deu pra gente finalizar, né galera? Quem sabe se eu conseguir um jeito de desbugar sem zerar tudo, aí eu volto aí e a gente tenta mais vídeos aí. Bom galera, é isso. O canal continua com certeza. São mais de 11 mil vídeos. Todos liberados, todos gratuitos aí pra vocês. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem. Deixa eu aproveitar, se eu for continuar, eu quero levar... Eu quero levar essa cama no meu inventário. Que é importante. O que mais? Acho que é isso, né? Eu fiz coisa pra caramba, pra ter item assim pra matar esses chefões assim. Tranquilo. O problema é que no meu jogo eles não existiram, né? Então como eu vinha falando, o canal tem mais de 11 mil vídeos aí pra vocês maratonarem tranquilo. A gente tem séries completas de GTA, de Minecraft, de jogos de RPG. Só não tem jogo de tiro em primeira pessoa, que eu não curto muito. Mas tirando isso, o resto a gente tem tudo. Bom galera, é isso aí. Fiquem à vontade pra se inscrever no canal. Muito obrigado pelo like, ajuda demais. Compartilha se você tiver gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí